Oh my God Gente, o céu, o sono é eterno O sono é eterno Vontade de dormir Não dormi, 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 dormi Dormi, guardei, dormi Gente, te falar Eu tô tão cansada, mas ali de frente Meu, apartamento, tem um mar A gente tá em Maceió agora e eu tô indo pro Rio de Janeiro Falta quatro shows Dessa tour Nós vamos pro Rio de Janeiro agora Aqui a tour do Nordeste a gente já entregou Repara essa cara não, gente Realmente Isso era um sol Dá uma olhada, gente Eu não consigo sair do quarto Que é, menina Não pode mostrar isso aí, não Tô numa live Eu tô te falando Não dá pra mostrar isso aí, não Pessoal Paulinha, fecha lá Eu quero ficar Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu só quero ficar no escudo Olha, eu sou uma pessoa realmente que é sol noturna Um mar desse na minha porta Paulinha, fecha aí Gente, é um mar na minha porta Mas eu não consigo Eu virei uma pessoa noturna Eu tenho dois dias de folga Quatro e cinco Mas pelo jeito Quatro e cinco A gente vai tá A gente vai tá No estúdio Praticamente Vamos trabalhar, né Você não acha, Paulinha Que nós vamos trabalhar Que a nossa vida É essa Ai, senhor Não é fácil, não Foram quantos shows Essa semana, Paulinha? Onze? Doze? Foram doze shows? Onze Não entendi Quantos shows? Gente Eu não tô conseguindo ligar a luz Doze Ô, Leandrinho Doze shows, tá? Olha, gente Antigamente eu fazia isso Com a mão nas costas Agora eu faço Vocês tão achando Que é fácil, né? Tinha aquela escolha, né? Bora Falta quatro Falta quatro pra gente Chegar em casa Aí eu não sei O que eu vou fazer Da minha vida, hein? Dormir, dormir, dormir Tô achando que a gente vai pro estúdio Né não, galera? Ai, nem Pelo jeito Vai ser estúdio Oi, gente Não vi previsão nenhuma, não Eu não assisto esses negócios Alguém me ajuda aí Previsão 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 que eu tenho É que eu tenho quatro shows Essa é a previsão Que eu tenho que Previsões Previsões Sai fora Não, e outra Quem quer Quem quer dar Me previsão Faz um negócio sério Liga pra mim Manda no direct Aí Me chama pra conversar Gente séria Faz assim, né? Você não acha, Falinha? Eu acho que o povo Só quer aparecer E o que dá ibope Pra eles É pior ainda Eu vou ficar aí Tudo preocupado Dando ibope Aí que é pior Hum Vamos lá A previsão Para mais quatro dias Da maior maraíza Previsão é Vou te dizer Previsão é A previsão é Que nós vamos fazer Algum show Previsão Maiara sensitiva Vamos lá, Paulinha Qual que são A previsão Da maior Maiara sensitiva 30 do 6 30 do 6 Itaguaí Dia 1º de julho 1º de julho Tem o que? Ipameri Dia 2 de julho São João da Boa Vista Dia 2 de julho Temos shows em São João Da Boa Vista Dia 3 Paranaíba Mato Grosso do Sul Dia 4 Dormir Na cama Em casa Dia 5 Ressuscitar Essa parte Essa previsão aí Não sei, hein? Essa previsão é minha mesmo Dia 6 Ah, esse é a sua Dia 6 Sertãozinho Do lado de Ribeirão A capital do Brasil Então assim, gente Essas são as nossas previsões Da Maiara sensitiva Previsão que a gente tem É que todo mundo Diga fazer demoração Começar um dia Previsão que eu tenho É de muito trabalho Né, Milady? Eu também te amo, Milady Previsão que eu tenho É Previsão que eu tenho É que eu vou ter que cuidar Da minha vida Se eu quiser ser alguém Na minha vida E não ficar inventando Conversa da vida dos outros Essa é a previsão Que dá mais certo na vida Sai pra lá Olho ruim, hein? É Comprar um quilo de sal grosso Pra mim Que eu tô precisando Senhor da glória A inveja é grande Com o banho com aquele sabonete Que nós compramos lá em Salvador Não? Não, eu comprei um sabonete Em Salvador Maravilhoso, gente Saboroso com a ruda Eu também A partir de hoje Maiara sensitiva Em todas as lives aqui Eu vou fazer Vou dar previsão Pra todo mundo Da minha vida Ok, combinados? E eles fazem Pix, Paulinha? Quem? Quando abre essas lives Assim, dá Pix Tem um selo Tem um selo? Tem um selo Vou colocar um selo Aqui também Eu acho Eu pelo menos tinha isso Eu não sei Pelo tempo Oxe, tem um monte de gente Ganhando dinheiro com isso Eu tô perdendo É tempo Cara Todas as previsões Que falaram pra mim Errar Falaram que eu ia engravidar Não sei o que Até agora Nada Meu bucho Mesma bosta Só comida mesmo Meu bucho É só de comida Três anos que o povo Tá falando que eu vou casar E nada Nada Ah Aquela moça Uau Tá aqui Só leve É que tá bom No café Com vocês Maiar Sensitivo Tô sentindo Que o meu bucho Já tá cheio Ai 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 Como Vamos lá Gente Previsões Pra 2022 Vou fechar só as coisas A 20C Já vou te buscar Prontou a previsão Tô nessa garrafa Não deixa não Bota um biquíni Gente Eu tenho que pegar um avião Como é que eu faço Fala Pra Essas pessoas Que tão fazendo previsão Fazer a previsão Que dia que sai A data do DVD Eu sei Mas quem adivinhar A data do DVD Aí eu falo Aí sim Ai Ai gente Tá tão boa Minha cama Desliga Que eu vou dormir Mais um pouco Ah a gente já tá saindo Já Só vou descer Ah então Tá saindo Então pode desligá-lo Panice Cadê o Tom Que agora eu só acredito Quando ele me chama Ele já foi O voo dele foi mais cedo Nossa Que chato E fiz ir com nós não Vamos lá Gente Eu já escovei os dentes Só esse cabelo Que eu pentei Mas ainda Ficou ruim Caramba Olha Nordeste Ainda bem que o São João É só uma vez por ano Pelo amor de Deus Tô depenada Valeu cada segundo Mas eu vou falar Que é isso Não é pra quem quer não Viu A gente amará exatamente Dormindo no quarto dela Ou já deve ter saído Não sei Não estou dormindo Estou acordada Eu só tô dormindo muito pouco 4 e 5 eu tô de folga Pra onde eu vou Alguém me dá uma dica Aceito convites Aceito convites Aceito convites De hotéis Que queiram Fazer permuta Com a minha estadia Pra mostrar O último show é Paranaíba Paranaíba Mato Grosso do Sul Tem que ser um lugar perto Lá também Amei a comida Daqui Gente Hoje tem show Gente Que eu achei Do filho da Marais Com o Danilo Bonito Tem nu Gente Para de ficar Encabulando Com esses negócios De previsão Que vocês ficam Chamando essas coisas Ruins Sai fora Faz uma oração E para de dar Ibope pra isso Eu hein Tá repreendido Em nome de Jesus Ainda bem que eu sou Da oração Pelo amor de Deus Melhora um pouquinho Na cabeça Vai orar Em vez de ficar Vendo esses negócios De previsão Só quem sabe Da nossa vida É Deus Escuta Eu tô falando isso Porque eu não aguento mais Olha aqui Nos meus Comentários Pelo amor de Deus Gente Vai rezar Vai na igreja Vai orar Eu terminei de ler Mulheres com os outros Já Vocês não já pensaram em lançar Uma olhinha de make Seria tudo Eu ia comprar Todas Eu acho Programação pra hoje É show Us Aos Pelo amor de Deus E Aos Meu Deus, tem um monte de gente mandando mensagem. Eu tô com preguiça. Posso dormir aqui? Eu não me sinto sozinha. Eu vou ficar com vocês. Mulher vai trabalhar, a outra tá escondida no banheiro do trabalho, gente. Eu não posso dormir, eu tenho que pegar um voo. Então tá bom. Olha, eu cansei de ficar dormindo. Ou eu vou descer lá. Ou eu já vou, ou eu vou pra praia, ou eu já vou pro aeroporto. Beijo com Deus. Beijo com Deus. Beijo com Deus.